Olá, sobre essa foto aqui que eu postei no Instagram ontem, é uma obra onde tem uma treliça completamente maluca com pelo menos três erros graves que reprovariam na hora qualquer engenheiro com conhecimento base já falaria que isso aqui é uma maluquice. Isso aqui foi postado não por um Zé Cachaça, não por um serralheiro que comprou uma casa com uma garagem meio grande que está fazendo essa estrutura, isso aqui foi postado no Instagram por uma pessoa, eu não tenho certeza absoluta que é isso, mas uma pessoa que pelo Instagram estava se identificando como um engenheiro, como um MBA em qualidade de obra. Então a pessoa que vai lá no Instagram e fala que tem um MBA em qualidade de obra, o mínimo que tem que fazer é mandar isso aqui parar assim chegar na obra e ele estava demonstrando a alta qualidade que tinha na obra dele. Ok? Então é uma questão de um engenheiro ter uma vergonha na cara de fazer uma coisa dessas. A questão aqui é a seguinte, quais são os três pepinos graves? Talvez tenha outros, eu não cheguei aí na obra olhar e tudo mais, mas por essa foto a gente pode ver três pepinos graves dessa obra. Vamos lá, o pepino mais grave, que é o que vai realmente, se for falar, qual que eu, essa obra caiu, por quê? 80% de chance, 90% de chance que vai ser isso aqui, essa região aqui, por quê? Bom, basicamente isso aqui é uma treliça, certo? Sim, é uma viga treliçada, tá? Lembrando que qualquer peça que fica na horizontal, que suporta primariamente flexão, é uma viga. Isso aqui então é uma viga treliçada. E o que que tá acontecendo aqui? Bom, vamos voltar pra estática, lembrando que um MBA de qualidade de obra não vai ensinar estática, tá? Mas se você é um engenheiro que fez um MBA, você tem que saber estática, ok? Eu tenho essa barra aqui, na horizontal eu tenho uma barra na vertical. Voltando pra estática, se eu tenho um nó, que é esse nó aqui, ó, esse nó, onde as duas barras se encontram. Se você tem uma barra na horizontal e uma vertical juntas, o somatório de forças em x, y dá zero, então essa barra aqui vai ser zero, essa barra aqui vai ser zero. Então, essa barra aqui e essa barra aqui não tem função estrutural. Se eu fosse pensar nesse nó aqui agora, eu tenho duas novas na vertical e uma na horizontal. Essa aqui eu determinei que tem zero. Então, e eu tenho uma barra na horizontal só, somatório de força horizontal é zero, essa barra também tem zero. Então, essa barra tem zero, essa barra tem zero, essa barra tem zero, essa barra tem zero. Então, o que vai acontecer é que o modelo dessa peça é o seguinte aqui, ó, eu venho aqui, vou colocar um apoio de segundo lugar, um apoio aqui, um apoio aqui, ó, certo? Se for pensar nos bansos aqui da treliça, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, eu tenho um banso vindo aqui, ó, e morrendo aqui, e o outro vindo aqui, morrendo aqui, porque essa parte aqui, ó, é a minha diagonal que vem aqui, certo? Isso aqui vai acontecer do quê? Vai acontecendo que eu não tenho rigidez nenhuma no meio do voo, ok? Tá? Então, isso aqui é uma rótula forçada. Lembrando, o que é uma rótula? Normalmente, eles não ensinam isso em faculdade, em pós-graduação, MBA de qualidade de obra, eles só ensinam isso aqui em estática, ok? Que não é importante, porque o mais importante é uma pós, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, um modelo, isso aqui é o formato dos bansos, tá? Porque, mal bem, a parte superior é o banso, e essa parte aqui, como ela não tem esforço, eu não posso chamar de banso, tem que chamar aquela diagonal com o banso, ok? Agora, o modelo, digamos, de viga disso aqui, ó, é isso aqui, lembrando que uma viga atravessada é uma viga, eu posso desenhar como viga, ok? Com uma rótula bem no meio. Uma rótula é o ponto que eu tiro um grau de hiperestaticidade. O que seria isso aqui na prática? Basicamente, se eu tenho uma viga com dois apoios de segundo grau, eu coloco uma rótula, ela vira isostática, tá? Se é uma estrutura com hiperestática, ela vira isostática, ou ela perde um nível de hiperestaticidade, ok? Se uma viga é hiperestática por uma questão, eu coloco uma rótula, ela vira isostática. Se uma estrutura é isostática, que a estrutura é, e eu coloco uma rótula, ela cai, ok? Então, a única maneira, se tudo se compor aqui de pé assim, é através da capacidade de flexão desse montante, desse banso aqui, desse montante aqui, dessa barra aqui que eu não sei o que que é, desse montante aqui, desse banso, tá? Todos estão virados no eixo fraco em relação à flexão, então todos têm uma baixa capacidade de resistência à flexão, ok? Então, isso aqui é um ponto incrivelmente frágil de estrutura. Isso aqui é um pepino grave, o primeiro pepino é grave. Segundo pepino grave, isso aqui é uma plativane de alvenaria de vedação, isso aqui é um óbvio de concreto armado, dá para ver uma viga aqui embaixo, mas é um óbvio de concreto armado com alvenaria de vedação. E a treliça, eles chegaram lá, quebraram a alvenaria, ok? Então, aqui está o primeiro pepino, que é o que? Que foi levantado toda a alvenaria antes de colocar a estrutura metálica. Isso é um pepino por quê? Porque a alvenaria e a viga meio que estão soltas naquela posição, não tem uma laje, não tem nada para travar horizontalmente, e se ocorresse um vento forte, não ocorreu felizmente, antes de instalar a tesoura metálica ali, e antes de colocar o travamento em X, que até agora não tem nenhum travamento em X aqui, ó, eu não teria nenhuma possibilidade de travamento horizontal da estrutura, ok? Que poderia levar uma flambagem natural com torção ou outro efeito, ok? Que novamente, na pós-graduação só ensino durante a faculdade, tá? E a questão é, esse é o pepino. Agora, o outro pepino é que eu estou colocando na alvenaria, tá? Ah, mas tem uma viga embaixo, beleza? O vento não vem só de cima para baixo, o vento quando ele passa, na plativanda aqui, ó, o vento vai bater, um monte de dinheiro, eu acho que o vento chega, bate, faz a baliza, puxa o freio de mão e fica parado ali. Não, o vento bate e passa, ok? Quando ele passa, lembra que o telhado vai estar aqui, ó, ele vai gerar uma alta zona de sucção no telhado, e ele vai tentar levantar o telhado, seguindo uma regra básica, que é o que? Que galpões e coberturas caem para cima, ok? Então a estrutura vai tentar cair para cima. Se ela tentar cair para cima, a única coisa que suporta ela é essa pequena região aqui, ó, de alvenaria, ok? Que talvez tenha uma boa capacidade, mas existe um risco disso aqui falhar por causa da venda ali aqui, a estrutura saiu voando e nem manda a carga para a viga. Que bom, não mandou a carga para a viga, pois é, mas também saiu voando. Tem esse pepino. Esse, então, seria o nosso segundo, o segundo pepino seria que a estrutura poderia ter falhado antes de colocar tesoura, tá? Um terceiro pepino é que isso aqui, e na verdade a gente pode contar até mais pepinos, ok? Então, aqui tem um problema. Agora, próximo problema. Lembra aqui que eu desenhei esse diagrama do corpo livre? Pois é, eu desenhei errado de propósito esse diagrama do corpo livre. Esse diagrama do corpo livre aqui que está na tela está errado de propósito. Por quê? Bom, basicamente porque se de um lado está apoiado em uma viga de baixa inércia e do outro lado está apoiado em uma viga de baixa inércia, eu não tenho um apoio de segundo grau de um lado. Tenho dois apoios de primeiro grau, ok? Se eu tiver uma força horizontal pesada em uma viga frágil, essa estrutura aqui não vai ter rigidez, ok? Então, pode fazer a viga falhar. Então, essa viga concreta armada aqui, ó, ela pode falhar por esforços horizontais, porque ela vai ter as frente esforços horizontais do vento e ela vai ter as frente esforços horizontais também da tesoura, isso pode gerar um efeito ali de arco e tudo mais, apesar de pequeno. Como ela tem uma rigidez muito baixa, ela pode gerar efeito de arco e forçar cargas horizontais na nossa tesoura. Consequentemente, nossa tesoura pode falhar lateralmente por causa desse efeito, tá? Isso aqui poderia ser mitigado, até tem como, tá? Tem como fazer estrutura assim, ó, se houvesse aquele nosso travamento em X, né? Aquele travamento em X, dois tirantes fazendo um travamento em X, poderiam absorver essas forças horizontais e mandar para pilares, ok? Mas não é recomendado nunca, a não ser que, realmente, você não tem como fazer de outra maneira, colocar treliças assim, tá? Colocar treliças apoiadas de alto na vendaria, tá? O próximo pepino que a gente tem, tá? Não é o pepino em si, tá? Mas, se ele for contar quantos de hoje a gente tem, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vamos pensar nos nove tijolos, entre a treliça e essa treliça. Nove tijolos, na melhor das hipóteses, um tijolo vai ter 31 centímetros entre eles, geralmente é menos, vezes nove, tem o espaçamento bem pequeno das tesouras. Não é um pepino em si, tá? Mas isso se torna um pepino, por quê? Porque poderia ter feito um espaçamento maior para apoiar e ligar direto nos pilares. Não foi feito, então acaba sendo um problema. Próximo pepino, e aqui é uma questão, você vai dizer, ah, de chuva, não é pepino, mas provavelmente é. Que é o quê? Que eu tenho um montante aqui, ó, eu tenho um montante aqui, ó, e o que que tá acontecendo aqui? Eu tô dizendo os montantes, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco vãos. Como que cinco vãos é um pepino? Bom, aqui foi colocado uma terça próxima ao nó, não é tão pepino. Mas o que vai acontecer é que nessa obra aqui, que não é uma obra tão grande assim, ela deve ter, a tesoura aqui total deve ter em torno aí de seis a sete metros, ok? O que vai acontecer é que ou vai ser colocado, vai ter uma terça, então eu vou desenhar aqui a chuva agora, tá? Mas eu sei que eu vou ter uma terça bem na ponta aqui, eu sei que eu vou ter uma terça aqui. A questão é, se eu for colocar só uma terça, ela vai ficar bem no meio do vão. Então isso aqui, se eu olhar essa trilha, eu já sei que tem boa chance dos caras estarem colocando terça fora do apoio. Alternativamente, se colocar duas terças intermediárias, pode ter uma terça aqui, ó, e outra terça aqui, novamente, fora do apoio, novamente, terça fora do apoio é maluquice, ok? Vai ter um treliçado aqui com cinco apoio é maluquice. Como que isso aqui poderia ser consertado? Bom, a primeira questão é, como que eu poderia consertar essa retardadice aqui que nenhum engenheiro que entrega uma obra de qualidade faria? Se eu seguir aqui, ó, ao invés de fazer uma trilha assim, ó, tem vários negócios para fazer essa trilha. Uma maneira é a seguinte, eu faço a trilha constante e faço uma calha aqui, ok? Faço uma calha mais baixa ou mais larga. Ah, Gilberto, mas eu não sei se uma calha mais baixa ou mais larga suporta toda a água, ok? Então você não pode diminuir a calha. A questão é, nós temos normativos para diminuir a calha, o diminuimento de uma calha não é complexo, é só diminuir a calha e verificar se passa ou não, ao invés de ir no chute. Inclusive, essa trilha provavelmente foi feita no chute. Agora, próxima questão aqui é a seguinte, ah, Gilberto, mas eu preciso de uma calha bem alta, não adianta. Bom, o que poderia ser feito é reduzir a inclinação e tudo mais, mas, ah, não dá, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ter a calha bem no meio, beleza. O que poderia ser feito aqui, ó, seria o seguinte, seria pegar, uma peça aqui, ó, e ligar daqui até aqui, e ligar daqui até aqui. É uma maluquice? É uma maluquice gigante, tá? Isso aqui vai dar muito pepino, mas eu poderia ter feito aqui o seguinte, ó, eu colocado uma peça aqui, cortado aqui, cortado aqui, colocado um ponta-letra para suportar essa terça e mantido um, digamos, um modelo de triângulo aqui, colocando uma barra bem aqui, ok? Tá? Isso aqui estaria estável. O banzo passaria bem leve, não, daria uma estrutura incrivelmente pesada, uma estrutura incrivelmente pesada, mas estática ainda, eu teria uma estrutura capaz de suportar os esforços, eu teria que colocar um ponta-letra aqui, e teria que colocar um ponta-letra aqui, tá? Mas se eu colocasse o perfil pesado, eu conseguiria fazer isso aqui passar. Tem outra possibilidade? Sim. Outra possibilidade, claro, tá? Além disso aqui, eu poderia até que eu ia aumentar a terça para aumentar a calha aqui, mas se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma água só, ok? Fazendo uma água só, eu mato uma terça de graça, eu tiro uma terça da obra e faço a calha aqui, tá? E se eu quiser fazer uma calha mais alta, se eu fizer uma água só, aí eu posso dobrar aqui, ok? Manter um sistema de triângulos e colocar, digamos, um enfraquecimento próximo ao apoio, onde o momento está todo abaixo, tá? Talvez reforçar essas duas diagonais, mas o momento vai ser baixo e não vai ser um problema, ok? Então, eu teria água aqui, teria uma área maior para fazer água, se eu precisar de uma calha mais alta, entendido? Então, esse seria o primeiro conserto em si, tá? Segundo conserto que a gente tem, a gente tem que falar do espaçamento entre as terças, tá? Isso aqui seria muito fácil, seria só colocar os diagonais baseados nas terças, inclusive, esse trecessado que eu estou demonstrando, isso aqui é um trecessado bem maluco, eu dizia com quatro, porque senão não daria certo as terças aqui, tá? Mas um trecessado assim seria muito mais eficiente, porque uma trecessada de wire, igual falam de disposição ideal de diagonais, uma trecessada ideal é uma wire, ok? Isso aqui, quando meseria de diagonais, isso seria eficiente, mas dá para fazer assim também, vai gastar um pouco mais, mas pode ficar mais bonitinho, tá? Não faria, mas tem que achar bonitinho, mas importante que estruturalmente eficiente, ok? Agora, próxima questão aqui, está ligado na alvenaria, ok? Para corrigir isso aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer travamento em X, tá? E a questão é, eu teria que fazer a viga, colocar o telhado e depois subir a alvenaria, não fazer o contrário, porque senão eu tenho obstáculo de vento sem travamento horizontal, ok? E fazer o travamento de X entre essas tesouras aqui, ó, tá? Se eu fizesse um X entre essas tesouras, eu teria uma estrutura eficiente, ok? Porque eu consigo absorver os esforços horizontais. Claro, seria muito mais eficiente se eu colocasse apoiado em pilares? Sim, seria, mas isso é uma maneira de ver isso aqui, entendido? Então, a questão principal aqui é assim, o que você tem que aprender sobre isso? Bom, a questão é, como eu falei no meu vídeo sobre pós-graduação, não é porque você tem uma pós em qualidade de obra, não é porque você tem uma pós em estruturas que você entende estruturas, ok? E a pessoa que postou essa foto falando que era uma obra de qualidade, infelizmente não tem nenhum dos dois, eu não estou xingando, estou falando um fato, ok? E a questão é, realmente, muita obra com problema, e é por isso, nem muitos falam, ah, Gilberto, como é que não cai? E a regra é, geralmente não cai, mas às vezes cai, ok? E a questão é, às vezes cai, não é seguro o suficiente para você assinar uma RT, ok? E não é seguro o suficiente para você ir lá e dizer que é uma obra de qualidade, porque você fez um acabamento adequado e escondido lá na estrutura, então é uma maluquice, beleza? Mas por enquanto isso é isso, e até a próxima.